Oi gente, hoje eu tô aqui no rio, que a gente veio aqui ó, e aí eu entrei na água também um pouquinho gente, eu tô toda molhada Mas, eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de pedrinhas, mas antes, olha isso gente Olha, a água destruiu com tudo isso, e a água não foi só ali não, foi aqui tudo gente, ó Até cá em cima assim, é o tanto que a água veio Ih gente, agora eu vou mostrar minha coleção de pedrinhas aqui pra vocês Eu ainda tenho mais, essa que tá na sacola Olha, tem essa daqui, que ela é redondinha gente Aqui ó, essa daqui que eu achei muito bonitinha E também tem essa amarelinha, aqui ó E ela é muito boazinha, ela é toda lisinha Tem essa daqui ó, amarela que minha mãe achou E também, tem galha gente, as cachorras também veio com nós, tá E também tem essa daqui ó Essa é a mais bonita de todas gente Olha como que ela é linda, é porque vocês não veem a textura que ela tem E essa daqui também é muito linda E aí tem essa daqui, que tem meio que um brilho dentro dela E essa daqui que eu achei lindinha também, ó Aqui é meu chinelo Ai meu Deus, como que eu vou pegar tudo isso agora? Essa daqui eu vou deixar gente E agora eu vou lavar elas, porque Ai, esses garrancinhos machucam E agora eu vou lavar elas gente Ui Porque elas estão sujas E dá pra ver melhor quando eu... Olha que aguinha Eu vou pôr... Ai gente, que que é isso esse bichinho aqui? Meu Deus, que que é isso? Tá, vou lavar aqui Pra usar a cor, né? E aqui as pedrinhas E gente Eu vou entrar um pouquinho Pra mostrar pra vocês Mas ó Deixa eu botar elas aqui, tá gente? São lindas elas Então hoje eu deixo o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho E agora vamos entrar, né gente? Eu vou tirar aqui o chinelo Gente, eu tenho medo de peixe Por isso que eu não gosto muito Que que tá entrando Olha isso O céu tá bonito, gente Olha aqui, ó Ele é bem grande Meu Deus A gente não vai pra lá Porque pode se responder A gente não conhece Esse rio daqui Ui E eu vou lavar o chinelo Ai meu chinelo Sai de fora Ave Maria E aí Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá.